No século VII, o profeta Maomé começou a pregar entre os povos da Península Arábica a crença em um único Deus, Allah. Assim, nasceu o Islã, ou Islamismo. Maomé iniciou suas pregações na cidade de Meca, importante centro comercial da Península Arábica. Mas perseguido, Maomé mudou-se para Yatreb, atual Medina, de onde passou a combater seus opositores. Maomé atraiu um grande número de seguidores, abrindo caminho para unificar os povos árabes em torno da fé em um Deus único. Após a morte de Maomé, em menos de um século, o islamismo se expandiu para o Oriente Médio, o norte da África, parte da Ásia e o sul da Europa. Antes da expansão islâmica, o norte da África já havia sido parte do Império Romano, do Reino dos Vândalos e do Império Bizantino. Foi Abibaká, sucessor de Maomé, que traçou um plano para entrar no continente africano. Mas foi só durante o comando de Omar que o islamismo consolidou sua expansão pelo norte da África. O Islã expandiu-se ainda mais durante o Califado Omíada, chegando à área da atual Tunísia. No fim do século VII, os muçulmanos avançaram para a costa atlântica do Marrocos. No Califado Abássida, os dirigentes do Islã adotaram políticas de estímulo à conversão religiosa, como a isenção de tributos. Isso impulsionou a islamização em massa dos povos conquistados. Mas a intensa disputa pelo poder entre os islâmicos provocou o enfraquecimento dos Abássidas e a formação de diferentes califados autônomos, como o dos Fatímidas. Já no Sahel, os reinos africanos foram incorporados ao Islã em decorrência do comércio transsaariano, que ligava o norte do continente ao sul do Saara. A islamização no Sahel foi lenta e progressiva, expandindo-se por vários reinos e impérios, que estavam organizados na região havia muito tempo. Gana foi o primeiro grande reino africano do Sahel, formado por uma maioria étnica soninque. Seu poder vinha principalmente do controle de minas de ouro e de entrepostos do comércio caravaneiro do Saara. A partir desse comércio, os mercadores muçulmanos começaram a difundir o islamismo e a cultura árabe na região do Sahel. Assim, a partir do século XI, o islamismo se tornou a religião predominante em Gana e nos demais reinos existentes nessa região. O reino de Gana foi sucedido pelo Império do Mali, que também adotou a cultura e a religião muçulmanas. O território desse império era habitado por vários povos. O principal deles era o Malinquê. Os governantes recebiam o título de mansa e alguns se tornaram famosos por suas peregrinações à Meca e à Medina. No final do século XV, o Império Sonhai ocupou as cidades de Djeni, Walata e Timbucto. O primeiro imperador muçulmano do Sonhai foi Askiah Mohamed I, que expandiu o território do Império, instituiu um padrão único de pesos e medidas e reorganizou o sistema de cobrança de taxas. Após quase dois séculos de hegemonia, o Império Sonhai começou a se desintegrar por causa das disputas pela sucessão do poder. Entre os séculos XVI e XVIII, os europeus não tiveram grande interesse nos territórios da África. Com isso, não ameaçaram a maior parte dos reinos islâmicos existentes no continente. A situação se alterou a partir de 1800. Com o avanço do imperialismo, os países europeus criaram e consolidaram vários impérios que puseram fim aos estados islâmicos no continente africano. Os muçulmanos perderam poder político, mas os impactos sociais provocados pela dominação imperialista incentivaram o crescimento do islamismo no continente africano e a conversão de muitos povos. Hoje, o islamismo predomina em vários países da África. Clique no site.